Bem, amigos do Breja Maníacos, Cerveja Arianoia apresenta... Fala, galera do Breja Maníacos! Estamos aqui novamente para falar sobre cerveja. E dessa vez, vamos falar de uma cerveja que nós fomos convidados a conhecer na última terça-feira, precisamente dia 14 de janeiro, no Leblon, na loja Noi Leblon, aqui no Rio de Janeiro. É uma cerveja que promete, galera. Uma cerveja que... a primeira não pasteurizada da cervejaria Noi, galera. Caramba, que bacana. Entre tantas particularidades que essa cerveja tem, nós conversaremos aqui um pouco sobre ela. Vou falar na primeira. Seu nome, Nova Terra... Nova Terra... Nova, Nova Terra... Remede à origem italiana. Nova Terra... A cervejaria Noi... Capítulo... Tem... Origens... 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 É, pessoal, como foi falado agora no início do vídeo pelo Augusto, a cerveja não é pasteurizada. E tem uma novidade também. O ingrediente que é utilizado é água, todo mundo sabe, é água, só que é mal de cevada, mal de trigo, aveia, levedura e dois tipos de lúpulos. Nós vamos falar, poxa, vocês já gravaram cervejas com 40... É, isso aí. 40 lúpulos, sim. Mas, cara, a qualidade é que importa. Eles escolheram dois tipos de lúpulos. O primeiro lúpulo, que é o lúpulo de base, é o Columbus. Então, sempre vai utilizar o Columbus como lúpulo de base. E a ideia bacana é, a cada novo lote, criar com lúpulos frescos. Que bacana. É, o bacana que o cervejeiro Guilherme conversou com a gente pra caramba lá, o cara é sensacional. Ele explicou pra gente que cada lote vai vir um lúpulo, vai vir aqui embaixo da lata, a data de envase, isso é importante, e o tipo de lúpulo. Só que aí, quem vai falar do lúpulo agora é o nosso amigo Augusto e eu. José, qual é o lúpulo de base? Sabemos que é o Columbus. E nesse caso aqui, além da base da Columbus, tem o Eldorado. É, nessa versão é o Eldorado. Isso aí. E vai ter sempre um lúpulo novo. Numa nova, no novo lote vai ter um lúpulo novo, com uma carga em vários, em diferentes momentos da abraçagem, e uma carga absurda de dry rock. Então é isso aí. E também sempre ele precisa ter muito lúpulo diferente pra ter uma qualidade boa, cara. Aqui no caso é a potência do lúpulo que ele vai usar. Então deixa eu ver se eu entendi aqui. Cerveja não pasteurizada, com dois tipos de lúpulos. Um que é a base, que é a que já falamos, o Columbus, o outro nesse caso é o Eldorado. E todo lúpulo que chegar na mão do Guilherme, ele vai depender do lúpulo que chegar, ele vai adicionar diversos momentos da abraçagem. Caramba, só resta no que nós prometemos aos nossos amigos, que toda vez que tiver um lote diferente, a gente vai aqui fazer sacrifício. Esse sacrifício, esse sacrifício de experimentar. Falando um pouquinho aqui da New England IPA, é uma cerveja, é um estilo diferente das IPAs, ela como se fosse um Joyce IPA. Joyce. É, suco de... Suco de IPA, um suquinho de IPA. É uma cerveja que tem 6,4 de ABV. 45 de UBU. Ela tem o amargo presente, mas ela vai embora em seguida. Eu posso dizer isso que eu bebi lá, a cerveja a gente já... Mas e como funciona aí a distribuição dela aí nos bares? Então, a cerveja, como a gente já falou que é não, é pasteurizada. Ela é um chope enlatado e o transporte dela tem que ser sempre refrigerado. Então, se você vai falar com a noi, ah, eu quero levar para o meu bar, quero levar para a minha loja, tem que ter lá uma geladeira ou uma cervejeira para manter ela refrigerada. E tem que ser consumida diretamente dessa forma. É isso aí, né? Não adianta comprar e guardar na particularidade, porque você não pode ter a cerveja. Você guarda na sua geladeira lá, fica. Isso aí. A gente até falou isso com o Guilherme, com o cervejeiro. Ele até orientou que a gente falasse isso, né? Quando a gente gravasse o vídeo, que a gente fez questão de comprar quatro latas, a gente ganhou até copos aí, enfim. Ele pediu que se for levar e guardar em um ambiente quente ou em um ambiente natural, ela pode perder aroma, pode perder sabor, por conta de não ser pasteurizada. É lembrando que você está bebendo um chope enlatado, então um chope você cuida com carinho. Também poder cuidar de uma cerveja que tem validade de um ano, né? É verdade. Vamos beber esse chope enlatado. Olha esse o copo. É, o copo ideal é esse copo aqui, Renato. Fala dele aí. É o copo Neipa, né? Olha que copo bonitinho. Legal, né? Você vê que ele parece até que você está bebendo realmente o suco, né? Nesse copo. Mas como nós fomos no evento da Nore, nós compramos, como o Bás falou, quatro latinhas e ganhamos duas taças. Exatamente. E essa nós ganhamos no evento de comemoração de dez anos. e nós vamos beber com esses belos copos. Rapaz, está quente, hein? Lembrando, Bais, que você falou quente, a temperatura de cerveja é de 5 a 7 graus. 5 a 7 graus, né? Exatamente. Aí você pega esse calorão do Rio de Janeiro, um sol para cada um. Olha o espetáculo da natureza. É, vamos brindar logo, entendeu? Saúde. 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 Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, eu vou começar. Acabamos de falar aqui do calor, do estilo. Eu não vou falar muito do estilo, vou deixar meus amigos também dissertarem um pouco sobre o estilo. Vou falar que ela remete a frutas tropicais. E aí daí até o Joy Sipa. E ela está combinando perfeitamente com o nosso clima de hoje. Cerveja fresca, tem aquela sensação mesmo de chope. Sim. Certo? O chope é refrescante. E dentro do estilo, como eu falei, só para terminar aqui, ela harmoniza com carnes gordurosas, carne vermelha e queijos. E a minha nota para esse belo serviço é 9.9. Cara, cerveja aqui, me vejo... Boa, 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 boa. Cara, está com muita vontade aqui, está pedindo mais, irmão. É, não é uma pena. Fala o que você fala aqui. É, aquele suquinho de manga. É, cara, está muito bom. É, como eu falei até lá no evento, cara, é um dos meus estilos preferidos. É, tem até uma referência para mim que foi a primeira cerveja desse estilo que eu bebi, foi do Rafael Tozzelli. Cara, é fantástico. É, cara, não tem outra nota a não ser 10. A cerveja que tem a carbonatação dela, é, você sente na boca um borbulhinho. Sim, sim. É, cada gole que você dá, você pede um pouco mais. É, o amargor dela é presente, mas vai, vai embora rápido. O bacana é o equilíbrio entre o amargor e o do soro. E, cara, o aroma é fantástico. Os dois são baixos, não? É, é engraçado. Não compromete. Não compromete. Equilíbrio, por aí. É, é a palavra-chave. Equilíbrio. Não, é engraçado, na hora que abre a latinha, cara, o aroma já vem e fica pecheado aqui. O amargor, por causa daquela carga absurda de dry hopping. Dry hopping, é, é, é. E aí, Augusto? Só temos uma coisa para dizer, né? Uma pena, a Thalita não está aqui. É, 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 a Thalita. Foi viajar com o seu namorado aí, ó, deu mole. É, galera, achei interessante essa colocação que você falou sobre a carbonatação dela também, cara. Cremosa, cremosa, cremosa. Eu acho que pelo fato de ela ser fresca, essa carbonatação dela, é diferente, né, das tradicionais. Cara, é um perfeito suquinho, cara. É muito gostosa mesmo. Nossa, mãe. Ah, detalhe, o preço. Foi R$33,90. 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 Não se assuste, porque valeu cada centavo. R$33,90 para R$473. E é uma cerveja que o processo dela é caro, né? É, além da produção, o transporte, é, cara, é tudo bem pensado para você ter uma maravilha dessa na mesa. Parabéns aí. Parabéns mesmo, ó. Caramba, fiquei abismado. Ô, Augusto, fala sua nota aí. Avalie, avalie, Augusto. Ah, a cerveja que é do estilo turva, ela é turva, ela tem esse aroma dos cítricos das cervejas tropicais, das frutas tropicais, bem presente, né? Quando você puxa, você compõe. Cítrico não, Augusto. Não, eu corrigi, não cítricos, as frutas tropicais. Frutas amarelas, é. Maracujá, melanga, melanga. Então, tá vendo esse estilo, assim. Eu achei super legal nela, que me chamou a atenção, foi essa refrescância dela, cara. Assim, eu achei bem, 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 bem fresca. Ela entregou a frescura que ela quer entregar, ela entregou. Aqui, olha o que eu faço com a nota. Espremendo a lata, o suco. Galera, eu adorei a cerveja, tá? Tá tudo dentro do estilo dela. Se quiser saber mais, pesquisa lá no nosso canal, que tem já falando sobre o estilo. Tem algumas playlists lá, playlists de New England, IPA. Não se assuste se você ler que New England não nasceu na Inglaterra, isso é nos Estados Unidos. E a minha nota é 9.8. Cara, é isso aí. 10, 9.9, 9.8. É isso aí. A gente não confere as notas, né? Não fica com as notas iguais. Por isso que nós estamos bebendo em copos separados, em latas separadas. E a gente vai sempre variando de pessoas aqui também. Você quer vir gravar com a gente? Escreve lá pra gente lá no Instagram. Vamos botar esse projeto em prática do 2020. É, já tem já umas duas, três pessoas que vão vir gravar, esperem aí. Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, dê lá o seu like nesse vídeo pra ajudar a gente. Ativa a notificação pra você receber toda vez que sair um vídeo novo. Também curte lá e compartilha tudo lá no nosso Instagram. Segue a gente lá no nosso Instagram. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Chama a gente. O verdadeiro suco de fruta. Tchau, tchau, tchau.